Salve, salve dinâmicos e dinâmicas, mais um vídeo aqui no canal, é o seguinte, debate pronto, hein? Vamos falar a respeito da situação do meio atacante Luan Silva, o atacante Luan Silva, né? Quando é que ele volta ao Esporte Clube Vitória, hein? Essas e outras informações você vai conferir aqui no canal do Dinâmico, mas antes, pessoal, peço a você que se cadastre na Bete Nacional, utilizando o código dinâmico, tá aí, ó, você vai lá em Criar Conta, direitinho, aperta, bota o CPF, nome completo, todas as informações, é coisa rápida, isso aí você vai gastar 30 segundos para escrever, ou um minuto, né? E lá no final, lá abaixo, vai ter escrito assim, Código de Afiliado, você põe Dinâmico, Post Dinâmico, aperta em Criar Conta e aposta, não adianta só você se cadastrar, tem que se cadastrar com o Código Dinâmico e apostar na Bete Nacional para concorrer a uma camisa oficial do Esporte Clube Vitória, tá legal? Conto com você aí, claro, minha pessoal, meu pessoal, se inscreva aqui no canal do Dinâmico, é de grande importância que você se inscreva, peço para você que está aí do outro lado. Vamos agora, gente e amiga, falar a respeito, rapaz, do Luan Silva. Quando é que o Luan vai voltar, gente? Casa do Esporte Clube Vitória. Deixa eu fazer uma oração aqui. Prefere me dizer ou que eu descubra? De volta, minha gente, amiga, rapaz, não é brincadeira não, viu? A gente vai ter que falar a respeito disso, do atraso no retorno do jogador Luan Silva. Gente, o Luan Silva vai demorar um pouquinho para retornar, tá bom? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal do Dinâmico, viu? Ajuda esse canal a crescer cada vez mais. Aperta ali no inscrever-se e vamos que vamos. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos números desse jogador que, pô, na base, gente, é um fenômeno. Está com 23 anos aí o Luan Silva. O que é isso? Quem mandou aparecer isso aqui? O que eu quero é isso aqui, ó. Falar a respeito do Luan. Os números do Luan. 43 minutos apenas em 2020. Está vendo aí? Em 2021 ele não atuou. Em 2022 também não. É, deixa eu ver aqui em taças nacionais. É, não jogou. Em 2020 ele jogou apenas essa meia partida, vamos dizer. Em 2019 foram apenas dois jogos. Isso já no Vitória, né? Porque ele teve aquela lesão lá em 2018, 2019, mais ou menos. Então, é uma péssima notícia aí que nós temos para trazer. Luan Silva vai demorar cerca de três a quatro meses para retornar aos gramados. jogadores, infelizmente, essa é a informação que eu tinha para trazer para todos vocês que aqui estão. Eu torço para que esse jogador se recupere, volte a jogar e volte a ser quem ele era, pois gosto muito do Luan Silva, beleza? Abraço a todos. Não esqueça, se inscreva no canal do Dinâmico, deixe o like neste vídeo e também cadastre-se na Bet Nacional com o código Dinâmico. Tamo junto, rapaziada. Eu fico por aqui.